Antes de passar a mesa, se as três minutinhos da você, vá pedir, por favor, o Zami, o Zami, o Zami, o Rai, o Zami, o Rai, o Zami. Eu posso quebrar o retorno do mar, agora, se eu não pode adiar a escritura, eu posso falar em inglês, Zami. A minha fala é que você já recebeu, porque eu sou médico veterinário, que muito me ocorre, e sempre o trabalho que nós já desenvolvemos, e sou, inclusive, do quadro do município de Itália. Então é bom fazer uma entrevista, minha filha. Entrei no município em 1983. O centro de controle, o nosso, era uma instituição financiada pelo Ministério da Saúde para desenvolver ações preconizadas pela saúde, e não para a proteção animal. Primeiro modo, se esclarecer, era uma questão de zoonosas. E para esclarecer bem, vocês sabiam que até o início dos anos 80, se sabe quantos casos de raiva animal nós tínhamos em Rio de Janeiro? Raiva animal. Em torno de quase 200 casos de raiva animal. Os animais, os canes, os gatos, morriam, gostando, morriam de raiva. E sabe o que era o que digo disso? As pessoas pegavam a raiva. Então, a metodologia preconizada pela Organização Mundial da Saúde No mundo todo, não era em Niterói, não era no Brasil Se preconizava sacrifícios animais errantes em todos Era uma metodologia preconizada E os centros de controle zoonoses capturavam animais abandonados E aqueles que não eram rescatados, aqueles que não conseguiam atuação Ou, em virtude do seu estado, deploravam de vida e saúde Eles eram sacrificados Isso era um padrão mundial E vou esclarecer baixo Eu fui chefe de Niterói nesse departamento Foi um dos autores do projeto de centro de controle zoonoses No Morro do Céu Que foi um Morro do Céu com uma decisão política e não né Nós brigamos pelo financiamento que Niterói foi a primeira cidade não capital No estado do Brasil a receber o financiamento do centro de controle zoonoses Porque tinha um 3 quarto veterinário maluco, sonhadoras Que apresentaram um prazer tão robusto Que o Ministério resolveu liberar o recurso de Niterói Pois bem, sendo que o controle zoonoses é a primeira hora Do período todo que eu participei de lá Eu nego, eu afirmo, eu convivo Durante o período que eu estive Jamais teve matança de animais Eu quero que alguém prove isso de Que só se foi, foi um período que eu não estava E eu digo isso como médico veterinário Digo isso como médico veterinário Porque jamais eu ia permitir Um sacrifício Sem controle de recrata Então nós temos que somar a bolsa aqui, gente Para elaborar um plano Para a defesa que eu já preconizei aqui Um plano objetivo Para que a gente some todos Agora, se a gente vai ficar aqui Fazendo algumas ações linhas E infundar E principalmente Que venha barular Aqueles profissionais Eu, como veterinário qual Não aceita Não O centro de todos nós Do ponto céu Estava fechado Aquilo foi fechado Foi tomado, invadido Pela criminalidade E lamentavelmente O único que a arma que hoje A nossa estrutura tem É o centro de gastroação E tem mais ainda para esclarecer O Ministério da Saúde Não permite Que o recurso do SUS Seja utilizado Para a proteção animal Porque eles entendem Que aquele recurso Somente pode ser utilizado Em ações de saúde Então jamais teve ver Para essas vacinas Que não fossem de água Jamais teve ver Para qualquer vacina Que não fossem O arquiteto Estranbolizado Aúnico recurso O Ministério da Saúde Agora permite Uma portaria De maio desse ano Agora sim O Ministério da Saúde Fez uma portaria 11,38 Se eu me engano De maio desse ano Que autoriza A utilização de recursos Do SUS Para as ações Que visam o controle Do Zodócio Então aí é verdade Se for desenvolver Ações doutras Que sejam simplesmente Proteção animal Não tenha nada A ver com o Zodócio O recurso tem que ser Recurso do Tesouro Municipal Então não existe verba Para vacina Tripsi Décula Não existe esse recurso Esse recurso não existe Isso tem que ficar claro Então Era esse Para esse vídeo Que eu queria fechar Porque a gente tem que Estar com as informações Corretas Para desenvolver o plano Até para saber Da onde a gente Tem que preencher o recurso Hoje O Cláudio Chefe do Departamento Da Secretaria A Secretaria de Salão Do município Não pode usar o recurso Da saúde Para fazer Produto de proteção De mal Não pode Não pode ser utilizada A verba da saúde Para ele ser Por força de lei Obrigado Nós vamos passar E diretamente Pessoal Eu estou com uma tarefa Que para mim É muito complicada Que é de beneficiar O nosso tempo A menos que nós Depois Repedemos o O que a gente Agradeceu Eu vou passar Primeiro Eu vou passar Primeiro O que precisa Se ausentar Não sei se Tem coisa Algum companheira Do conselho Pode ficar No seu lugar Para a sequência Da reunião Eu vou passar Em primeiro lugar O que eu trouxe Se eu sou O que eu sou Presidente Do conselho Que é de Ensino Determinário No Rio de Janeiro Boa noite o risco nessa questão tão importante para discutir em relação à questão da proteção de balcão no início do Rio de Janeiro, particularmente a questão da UAP, e a questão aqui de interno não se preocupa muito, e como já foi citado aqui, norma uma questão exclusiva de interno, os pais podem ter esse problema, e o conselho principal, a disposição, vai discutir tudo, agora é possível, é uma questão municipal, que deve ser criada aqui lá, ou seja, dentro da prefeitura deve criar, mas eu coloco vocês em posição para discutir essa questão, existem questões técnicas que têm que ser discutidas, a questão da proteção de balcão vai muito além de gostar, gostamos também de saber como tratar essa forma correta da terceira empresa, gostamos de pensar em saúde pública, o conselho é o que eu coloco aqui, fiscaliza educação profissional, orienta educação profissional, e nós não podemos simplificar, aceitando certas situações, que a princípio são os bons casos demais, mas pode se tornar e continuar. Então, eu coloco vocês nas instituições, eu tenho a opção de investigar, então, pessoas que trabalham lá no Vito, na área, e que podem colaborar com esse projeto. Coloco vocês, que possamos um parceiro do município para elaborar um plano da saúde pública. Então, a questão da saúde pública, ela é muito maior para nós todos podemos pensar. O senhor tem dado a chão preto, se a sinúria, de tradizir o perigo, que esse animal que representa, aquela relevância, a segurança da saúde pública, a relação dos nossos animais, se elas são olhas, transgluências, o senhor tem uma coisa concreta para o Brasil? O senhor, doutor, o senhor, de todas as finanças que promete, o senhor, de todos os atingirão a essas campanhas, o senhor, de todos os atingirão a essas campanhas, o senhor, de todos os atingirão ação gravada, senão, ele egoisticamente fica com a resposta só por aí. Meu alenquise é um absurdo, não estou vendo nada. Se tem 75% das doenças transmitidas a um homem, são transmitidas por animais. Então, a relação das doenças transmitidas ao homem, e a relação dessas coisas animais, é muito grave. A fortissão das coisas animais são as fáceis de trabalho. E é uma questão que nós temos que tratar no âmbito da saúde, o que nós sabemos é que estou aqui, a questão de que é o mundo com a saúde, não existe saúde animal, saúde humana, a saúde é uma coisa só, nós precisamos tratar a saúde como uma coisa só. Então, quando nós estamos envolvendo os animais, os 75% das doenças que são transmitidas, são transmitidas por animais, então são o risco de mulher, que é joanosa, essas doenças transmitidas por animais, nós estamos vivendo isso na nossa realidade, as pessoas que já usaram mais uma carta, voluntários, o tempo, normalmente, dá para o menor destino a ver se esterrando, mas o que é o que pode fazer, né? Então, você pode estar dando essa sua casa, seu vizinho, seu bairro, isso é muito sério, isso é muito sério. A questão hoje da proteção federal, ela vai muito além do que nós estamos falando de mais, tudo que está de boa situação está aqui, quem vai discutir sobre essa pessoa animal, se eu não gostar de ser animal, mas a questão é muito além disso, né? A questão hoje, ela também tem um sabio de que é tudo, é uma questão do salão pública, da doença, não, as doenças passarem com a população humana, que eu acho que é a forma de sensibilização, né? A sensibilização do meu diário mais, é, está muito lenta, eu acompanho já vendo a situação do índice, do município, agora, quando envolve família, envolve nossos filhos, né? As crianças fabricando descartinhos de 434, isso é grave, né? Isso fica uma forma de sensibilizar as autoridades, nós temos que sensibilizar com a nossa saúde do grupo. A saúde do grupo é uma coisa só, dependência de animal, de humano, saúde ou de uma coisa só. Vamos, então, você está à disposição, coloca as minhas condições para ajudar, se for possível a nossa saúde, eu sou mais doente de animal, então, eu me preocupo também. Obrigado. Queria agradecer a presença do Dr. Cícero, colocar os outros membros do conselho que estão aqui presentes, caso, na rodada final, ainda tenha coisas que mereçam comentários do conselho, o microfone vai estar liberado, tá? Tá bem. Vai, Cláudio. Cláudio Vicente. Boa noite, todos. Muito obrigado pela convite. Primeira coisa, eu tenho que pedir desculpa pela ausência da Dra. Solange, que é a palavra da Dra. Regina, e pedir para a linha acrescentá-la. E ela está muito preocupada com essas questões, e o governo também. Basta, senhor, lembrarem que há pouco tempo agora nós fizemos um conjunto com a Secretaria de Preventes, além de Proteção Animal, o nosso município. Além disso, nós pegamos um centro de motores honorários, a qual está fechada. E o prefeito, assim, que assumiu o nosso município, ele colocou essa questão, que nós vamos reabrir o nosso centro de motores honorários e ficará morto. Hoje nós já fizemos uma nota de pietônia, e nós não vamos fazer esse modelo antigo, não, como centro de motores honorários, mais abumante, mais moderno, com a ação de protetores dentro desse motores honorários. Em São Paulo já está funcionando muito bem. Eu, antes de subir para o departamento, eu fui do centro de motores honorários em Fortaleza, em São Paulo, onde os protetores de animal já trabalham dentro dos centros de motores honorários, de uma participação ativa, porque eu acho que sem apresentação de saúde pública, ok? Só que nós sabemos também que existem várias visões, eu acho que, vou deixar aqui o que já falou, eu acho que nós temos que unir forças, né, para o bem dos nossos animais. Agora, porém, eu, como poder público, eu tenho algumas perguntas, eu não sei se o senhor sabe, eu vou deixar a portaria, meu 138 ou de 23 de maio de 2020, 14, que define as ações de serviços de saúde voltados para a vigilância, prevenção e controles zoonoses de acidentes causados, né, mais pressionados e venenosos, de violência para a saúde pública com o doutor Paulo. Em virtude de nós, temos nossas atribuições legais. Eu não posso simplesmente, porque eu gosto da vida animal, que me conta a nossa legislação. Quem dera mais um dia, realmente, dá para o seu medicamento. Só que os amigos contaram muito bem aqui, hoje não é prioridade da nossa. Então, para deixar a história desses senhores, da cara dos seus técnicos, da cara dos seus técnicos, da nossa história dos nossos corpos. As ações dos serviços públicos voltados para vigilância e prevenção zoonoses e ocidentes causados por animais, pessoas venenosas, de rebelâncias para a saúde pública, se quiser, o ativo primeiro, são executados de forma permanente para que se subsidiar os programas de mudança existentes. Segundo, as ações, atividades, estratégias de educação e saúde para a guarda do nosso responsável de animais, eu quero agradecer o segundo ativo de existência voltado para a prevenção zoonoses, visando a promoção da saúde humana, diferenciando os programas de guarda do nosso responsável de animais, que é o primeiro geral para a saúde animal. E bem, o estado animal para a segurança pública. Artigo terceiro, a vacinação de mal-de-brado, exercício terceiro, o artigo terceiro, referência atualmente apenas à vacinação antirrábica para cães e gatos, pois não há outra vacina verbalizada, não mais nada do Ministério da Saúde, para a aplicação de produtos com uma zoonose. Ou seja, o Departamento de Justiça Antirrábica para uma zoonose, pela uma ordem e uma diretriz do Ministério da Saúde, não podemos aplicar a roupa de vacina. Aí, caso, alguma forma, a questão do risco é estudar isso. Mas hoje nós não podemos fazê-lo. No artigo 4, a realização diagnóstica antirrábica para a zoonose, que se os 4 do artigo terceiro, devem dizer que já esteja estabelecido no programa de controle do Ministério da Saúde, ou seja, eu não posso fazer o demograma porque ele não está preconizado. Isso é uma coisa que, se eu pudesse ter nada, gostaria que fizesse, mas não está preconizado no Ministério da Saúde. E, se eu pudesse mudar essas ações, as ações e atividades estratégicas de controle da população animal, estrago no inciso 6º, o artigo 3º, quando os animais jovens querem ser respeitados, todas as condições que viram. São executadas de formas temporais e situações excepcionais, em áreas determinadas a vir reduzir e eliminar correntes, apresentando como resultado de controle de propagação de algumas sonais de revelança para a saúde pública, prevalentes que a incidência da área alvo, determinado de risco e foco de assuntos. Por isso, doutor, nós fazemos tantas planilhas, porque nós temos que trabalhar com alvo. Quando realizações sem foco na promoção e proteção da saúde humana, não se configura em assuntos de serviços públicos e saúde, pois nem todo animal comércio é de reverência para a saúde pública, já que constitui parte da fauna própria existente. Assim, exceto com as regiões com os hormônios e o potencial disseminação em áreas endemias e epidemias específicas. Esses animais serão a minoria na população local de animais domiciliados, e não domiciliadores. Sua determinação deverá considerar com relação à interterfiação do animal e sua expectativa no controle de uma determinada doença na região da população humana. Podem ser realizados com medida de controle de sua loja apenas uma área endêmica, ou seja, apenas em áreas de reconhecida transmissão dependendo dos hormônios de relevância para a saúde pública. A ser em fundamento e fundada realizada em medidas específicas de controle de população animal e efetivamente visando a prevenção dos hormônios. Deve estar, possivelmente, com as medidas de controle dos hormônios para organizar o Ministério de Saúde pela normalização vigente. Deve ser realizada em forma coordenada, objetivos e metas e etodologias adequadamente bem definidos, visando manter a população para o animal-alvo. Sobre o controle do meio de definição, mantendo a restrição, nos esconder o equilíbrio e com o sanitário e proporcionar a alimentação quando possível e reduzir a efetiva transmissão dos hormônios para seres humanos. Queria deixar claro, nós seguimos a diretriz que é a portaria que espera da saúde. Podemos, sim, através da uma cidade da sanitária, começar a fazer outras ações, como nós já fazemos, que é o caso de uma castração. A castração, ela é paliativa e não determinante para nós, de nossa entrada de saúde, como o fazê-lo. E eles vissem assim pouco recurso, trabalhando rapidamente para fazer. Parece pouco, como nós falamos hoje, em 651 animais operados até hoje, no castado, abaixo de 651 no ano de 2014. Os dados estão aqui e depois eles... Dois, vamos lá. Oi? Deixar os 100 maneiras de cunha. Não, ele está aberto. Quem está sempre de cunha? Só se fechando, agora. Deixa bem claro, os 100 e 12 no ano está fechando e o povo do senhor já tem que pegar o que poderia. Está funcionando? Agora, 600 castigações em um ano é que hoje não fugia. É. Olha só, se você for puxado, falando-se ateriores, nós não tivemos. Nós tivemos. Está certo? Eu não vou ficar aqui discutindo com a escritura. Eu faço ela dentro de uma preparativa técnica. Aí, nós vamos recorrer os dados que a gente está apresentando e vamos incluir no relatório que vamos disponibilizar para vocês o primeiro período. Ok, pessoal? Isso aí não vai ter porque a gente continua essa discussão. E deixe bem claro que a unidade está funcionando. Até que eu acho a castração terça, quarta e quinta. Agora, volto a falar do sistema que eu encontrei, que eu estou motivando para a dona minha equipe, da minha percepção de educação. Porque tem pessoas que, pela falta de educação, que eu acho que, por princípio, a questão de educação sanitária. Por quê? Hoje, em novembro, nós temos 54 palestras de guarda-responsável, que eu acho o mais importante da lei de discussão da castração e se da posse responsável de ser mal. Eu acho que se nós tivéssemos uma política de guarda-responsável, o nosso IEB, que é... O IEB, que é a informação da castração de comunicação e saúde, nesse mês, agora, tem 54 palestras de nossos colégios municipais sobre guarda-responsável. Eu acredito que a mudança passa pela mudança da educação. Eu era que essas crianças, através da educação, poderão nos auxiliar muito nessa posse de responsabilidade de ser mal. Eu posso até dar errado a pensar que é guarda-responsável e a criança educada vai mudar a nível de futuro, a longo prazo. Eu sei o que nós estamos tendo o que fazer agora, a média, em longo prazo, é a necessidade que nós encontramos nesse governo que faz os animais abandonados. Só que dentro da própria proteção animal, hoje, os seus motores honores estão impedindo legalmente que simplesmente cada vez saem mais as dúvidas. Por isso, junto com a Secretaria de Ambiente, nós fizemos a questão da legislação, hoje nós temos os curadores de animais, aqueles protetores, que por exemplo, em Itaipu, já tem o maracona e já tem o município de animais que nós estamos acompanhando e verificando. Ainda há muito a se fazer, eu acho que tem quatro pessoas de uma sanidade, não sei se o senhor sabe disso, faz o controle da diversidade, o controle de rueduras, fora essa questão da proteção animal. Eu acho que nós avançamos muito, temos muito avançado junto com o senhor. É realmente, o problema que eu vou colocar hoje por dia é pouco, mas a gente chegou hoje em março, e não se vê nem a obrigação nossa atual de fazê-lo. Deixando-se bem claro. Então, a gente pode ampliar cada vez mais e nós vamos progredir a isso, o nosso time se naturalizou do HAA, se novo, quando 2015 se separado no HAA municipal. Eu vou deixar todos os dados, todas as estatísticas, todas as maneiras que o Paulo pode verificar. Vem, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a Fácil, boas boas. Eu sou chefe da sessão do controle de população animal aqui de Niterói. Eu só queria fazer uma escala de cima para a cerca da caixa de animais que nós trabalhamos com ele. Nós funcionamos na caixa de animais umas três, as quartas e quintas. Nós agendamos dez animais por dia. É claro que o nosso versículo de faltas é grande, tá? Mas o que tem a acontecer? A pessoa vai lá, se inscreve no programa de castração, nós pegamos todos os dados do animal da pessoa e quando se aproxima da data da cirurgia, nós ligamos para que a pessoa façam todas as orientações referentes a cirurgia. Então, em 2013, nós castramos 446 animais. Em 2014, até a presente data, 651. Então, a pessoa vai ao santo de castração, se inscreve e nós cuidamos para marcar o dia. O que aconteceu foi que nós suspendemos novas inscrições. Por que nós suspendemos novas inscrições? Porque a fila de espera estava muito grande. Então, a gente suspendeu e a gente mantém a pressão de abril de 2015. Então, se a fila de espera estava grande é porque tem a necessidade de alimentar. Não, é porque eu acho que o serviço começou. é porque ele não existia. Não começa a fazer a remanar. Sim, é assim. Não, aí está a fila de espera porque está sendo necessária alimentar. é melhor é feito uma vez, passar para duas vezes, passar para três. É o momento que a gente está assaltado, uma vez, 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 com certeza, não são números ideais, mas é o que o momento a gente pode fazer. Eu quero falar para a gente. Castração, para mim, é o principal. Vocês não me conhecem, mas eu trabalho na proteção animal já há muito tempo. se a pessoa não quer falar no microfone, não? Já fiz as coisas. Sim, 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 sim. A pessoa é muito simples, não é? E aí, sabe o que? Não é bom o vácuo pronto porque a gente não consegue gravar. Está certo. Mas se for relevante, nesse momento que o chefe de controle é animado e a população não está no microfone, fala aqui, fala nesse microfone aqui porque aí a gente grava as intervenções a gente pode falar. Não, 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 eu não vou acabar de falar, eu falo. É, é para você falar. Então, é só um momento de esclarecimento que nós não estamos fechados. Nós suspendemos novas inscrições e vamos retomar no início de 2015. Artigo de esclarecimento também, a gente sabe que o controle de população animal é feito baseado num tripé. Que tripé é esse? Castração de animais, o nome do nome de castração que a gente puder fazer, ações de guardão responsável, e a questão do combate ao comércio legal de animais. Nós, no centro de controle do zonólogo, na área que se refere ao combate que é ilegal com o comércio de animais, a gente faz ações de fiscalização do zonólogo sanitário. Nós, no CCC, fazemos também ações de legalização de estabelecimentos de vitaminais, estabelecimentos de comerciais de atenção animais, pet shops. Então, nós somos os responsáveis por fazer esse tipo de legalização desses estabelecimentos. Acrônico dessa forma, nós estamos combatendo o comércio ilegal de animais. É claro que nós precisamos de leis para que possamos embasar nessa questão do comércio ilegal de animais. Leis que proibam o comércio ilegal de animais, enfim, algum tipo de punição para quem faz esse tipo de trabalho. E, no CCC, responsável, nós também fazemos. Dentro do Centro de Controlo de Zonólogos, nós temos um setor que é chamado de Setor de Informação, Educação, Comunicação e Saúde, que faz palestras sistematicamente em escolas, em praças públicas, que abordam uma temática diversificada de controle de zonólogos e também de guarda responsável. Então, é isso que eu ia falar. Fábio, só para aproveitar que você falou, você falou que foi um objeto de provocação aérea, de você ter fila é porque a demanda é muito maior do que a nossa capacidade por enquanto de atender. Mas uma pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte, todo mundo que agenda vai... A gente tem um índice de faltas grande. Mas de quanto? E todo de 30%. Pode fazer uma pergunta para a gente para a sociedade, Raul? Porque assim, o suporte, o trabalhador, o empregador, o empregador... Dá para você falar uma microfone para todo mundo quando eu ouvi? Porque assim, se fala muito... Antes de você falar, 30% de faltas impactam na organização de qualquer serviço. Sim. Porque você deixa de atender pessoas que estão na forma de ver o que mais. É, a gente vai ter que ver também essa relação, né? Sim, mas se fala muito na questão das faltas. ele diz que as castrações são feitas para que se cura de cartas e química. E se cura só por ter essa parte química. Então, tem que ser só um jeito de ter essa palavra. Obrigada. E aí, eu faço a pergunta, a seguinte pergunta. Porque assim, alguém que trabalha a pouco, sai de casa, às 7 horas da manhã para pegar o emprego às 8, que horas está para o posto de gastração? 9, começa a ser justiça. Mas a pessoa tem que chegar lá que horas? A gente marca para 9 ou 11 e às 13. Tá. O trabalhador que trabalha de 7 ou de 8 ou de 9 até às 5, às 6, às 7 horas da tarde, como que ela vai, como que ele vai levar o seu animal para gastar as tensas para os químicos? Nem todo mundo pode faltar o serviço. Por que não se agenda, não se deixa todo dia? No sábado, por exemplo, faça, pensa aqui no sábado, porque aí quem trabalha, quem não sou, vai fazer rapidinho. Quem não é, eu respeitei todo mundo o trabalho, não sou. Quem, se, quem não pode faltar o trabalho, não vai trabalhar com o fono, não vai trabalhar à noite, não vai ter os horários mais flexíveis, ajuda no sábado. Por que a pessoa que trabalha de 7 a 6, de 7 a 5, de 8 a 6, não consegue levar nenhum animal para gastar durante a semana. É uma sugestão, uma perguntinha. É, na hora da minha lozinha de um sábado. E a aplicação da lei de alguns casos, por que tem muita gente que não ajuda e ao invés de ajudar, já trabalha. Por que? além de maltratar, abandona um animal doente, um animal idoso, que são a maioria desses animais, esses produtores todos aqui resgatam. Mas só a cria de gastação não feita. É animal idoso, animal que está doente, a pessoa não tem como cuidar, aí nós temos uma pessoa de uma vida boa. Se eu tomar um animal doente de uma vida boa, qualquer que vai receber, ele vai ficar com a cabeça mais doente. Então, isso é precarém. não adianta o pessoal ir lá, tomar uma multinha, pagar uma cesta base, fazer um dia de trabalho voluntário. Não adianta. Aproveita que eu tenho para... A livre para a livre. A livre para a livre. A livre para a livre. A gente só faz os conhecimentos, a medida que eu faço falta, às vezes, não é por causa desse trabalhador. Porque esse trabalhador, geralmente, ele leva muito para a livre. O inteligente, em ela própria, imagina 5, 6 animais. E quando ela falta, ela deixa, assim, uma lacuna de 5, 6 animais. O protetor, é um tipo de soltura do Estado. Alguns dos professores já foram lá comigo, já o declararam sem nenhum problema. Só que, quando ele deixa de ir por 5, 6 animais, atrapalha toda a agenda. Por isso, significa essa questão dessa marcação que nós estamos querendo agora, é melhorar e diminuir o número de animais marcados. Porque você pode ligar e marcar 10 animais. Não, eu entendo que acordei essa falta é da pessoa simplesmente não ir e não avisar e desculpa. Mas é mais difícil. Isso é muito atrapalha, porque as pessoas não têm esse compromisso. A falta, depois, eu adjo de novo. Que a gente... Vamos dar uma congelada para tentar enganizar. Vamos ouvir. Porque tem a ver um fato que está aí pertinho do meu fórum. Você faz a sua intervenção, depois nós vamos imediatamente passar para o Daniel Marques, que está aqui, que tem uma nova bondade no Oceano. Depois que o Daniel falar, está a bondade das quantas pessoas? Já vi que são ele. Sete. Aí nós vamos ter que administrar um tempo que vai obrigatoriamente passar das nove horas. e não tem que ser que é o que você não tem que ser. Não, não. Eu não sei o que você Não. Pô, não. Eu sou o presidente da Associação da Casa do Boa Gal, que fica na divisa de Niterói-São Gonçalo. Lá, a gente tem cerca de 400 animais, cães e gatos, desgatados das rostas, Niterói-Niterói, das rostas de São Gonçalo. Estou aqui para poder falar de cachação. Eu também estou junto. Eu faço cachação muito bem no Rio e no Rio eles fazem. Eu acho que eu sei que está com a divisa de Niterói. Então está começando, mas quer para começar, continuar e aumentar. Então eu não vou aqui para criticar, estou aqui para poder dar o apoio para vocês continuarem fazendo cachação. Se hoje faz segunda, quinta, terça e quinta, vamos ver se a gente consegue abrir cachação de segunda a sábado, de manhã e à tarde. o que que acontece? E se a gente fica mais a gente os humanos em umaquele caso não conseguiu. Eu sei, eu sou um pouquinho para falar, eu não sei se vai ser possível, é um completo, eu sei se isso é possível. Porque muitas as pessoas altas porque elas agendam a cachação para daqui a seis meses. Do Rio e como funciona, você agenda na segunda e cacha na quinta, você agenda na terça e cacha na sexta. E aí então diminui o número de faltas, porque você está agendando para cacha na mesma semana. Agora, se você agenda hoje para cacha em junho, você se perde, entendeu? Até lá o animal já pariu, já morreu, já, sei lá, você já está trabalhando em outro lugar, então eu acho que tem que haver uma marcação, tem que haver a marcação e a cachação esse tempo tem que ser cutado, entendeu? tem que ter com a ajuda dentro da medida do orçamento, lógico que seria maravilhoso vacinação, P10, mas eu sei que isso tudo não tem orçamento, então o principal hoje em dia, parece que todo mundo concorda, é a cachação. A cachação tem que ser feita, tem que ser feita de forma gratuita, dentro das comunidades, dentro das comunidades caresses, tem que ser feita, tem que ser se ter olhado com atenção para o público do poder do povo. Então o pedido é esse, de cachação, de aumento do volume de cachação. Se você acha que tem um dado para o poder de cachação todos os dias, vamos aumentar esse número, vamos cachação de manhã e à tarde, vamos cachação de manhã, aumentar o número de cachação, tem que ver esse pedido mesmo. O resto a gente vai ver com a cachação.